Olá! Produção de pitaia no município de Lagarto. O fruto ajuda na prevenção de câncer de cólon e nos problemas renais. E você vai ver também Mercado Central de Itabaiana. O município que é conhecido pelo comércio é um dos principais distribuidores. Agricultores do município de Carira comemoram a volta da chuva. Um dos maiores produtores de milho do estado espera acolher este ano 700 mil toneladas do grão. O Cultivos e Criações começa agora! É cada vez maior o número de feirantes no Mercado Central de Itabaiana. Várias ruas são ocupadas duas vezes por semana para comercialização em atacado e varejo. Você vai conhecer um pouco da famosa Feira de Itabaiana, que por sinal é uma das principais distribuidoras. Veja na reportagem de Ivaldo José. Ao todo, são mais de 370 bancas que tomam várias ruas do centro da cidade itabaiana. Visto do alto, parece um grande circo. Na verdade, é uma barraca colada na outra. O visitante e o cliente percebem logo que a diversificação de produtos é muito grande. E não é somente o varejo que faz de Itabaiana um grande posto de venda. O atacado também está presente no centro de abastecimento da cidade e em várias lojas também com hortifruti grangeiros. A feira livre é realizada em anexo duas vezes por semana, tomando várias ruas da cidade. E não atrai somente os consumidores da cidade e da região. Um grande número de compradores e turistas vêm de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Olha aqui, chegando mercadoria. Está chegando mercadoria? Está chegando agora da Bahia para Itabaiana. O que é que tem aí? Chuchu e Laranja Lima. Chuchu e Laranja Lima. E hoje é dia de ganhar dinheiro com carrego? É. Aqui sustenta uma família certinho e segue a vida. Quais os dias de maior movimentação aqui? Amanhã, dia de quinta. Dia de quinta-feira. Vem cá, chega para cá. Você é daqui de Sergipe ou veio lá do... Nasci aqui em Itabaiana, nasci aqui e me criei aqui. Está pegando descarrego aí? É, sem posicionar uma escarrada aqui. De terça, quarta e quinta. Você vive disso? É, vive disso, graças a Deus. Esse caminhão veio de onde? Esse aqui veio de Juazeiro. Trazendo o quê? É, toche, fava, vagem, machixe, chuchu e pepino. Perido irrigado lá? É, perido irrigado lá. Aqui tem trabalho sempre? Graças a Deus tem. E se não tiver, como é que a gente vai sobreviver? A gente tem que trabalhar para sobreviver. E se não aparecer esse serviço, como é que a gente vai trabalhar? Mas graças a Deus, que tem o serviço para a gente trabalhar. E aí, Michel, de onde vem esse repolho? Esse repolho vem diretamente lá de Espírito Santo, diretamente para o César de Itabaiana. A gente faz entrega aqui em Itabaiana, descarrega aqui e faz entrega em Sergipe. Isso fica tudo por aqui? Aqui fica tudo por aqui. Aqui agora, fazer o entregazinho aqui em Itabaiana agora. E mais tarde eu carrego os carros para a gente fazer entrega em Sergipe. Daqui até Delmiro Gouveia e Alagoas. Toda semana vem carrego de repolho do Espírito Santo? Toda semana vem carrego de repolho lá do Espírito Santo. Diretamente para Itabaiana. É uma carga extremamente perecível, né? É, vem repolho, chuchu, birigela, acégua, brócolis, repolho roxo, vagem, pepino, pepino japonês, chuchu. Todo tipo de verdura vem aqui para Itabaiana. Por isso que tem tudo aqui no mercado. É, exatamente. Itabaiana, para falar a verdade, aqui é uma terra abençoada, terra de frutos e verduras com qualidade. E este corredor dentro da feira de Itabaiana é bastante interessante. Muita coisa com palha, com cipoca, suar, cestas, abanos, brinquedos. Temos aqui a estilingue, né? Temos material de alumínio. Temos ali até candeeiro, panelas, coisas plásticas. É verdadeiramente uma loja de utensílios domésticos montada a céu aberto. Aqui tem muitas opções para dona de casa. Eu já estou na área interna do mercado. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que existem vários tipos de inhame. Uns mais brancos, outros nem tanto, uns mais moles, outros mais doces. Eu vou conversar aqui com especialista em inhame. É verdade que inhame tem diferença um para o outro? Tem. Depende, tem maduro, mais verde. Tem o mais branco? É, quando está bem maduro, está mais branco. Vamos perguntar logo aqui. Esse inhame, pega uma peça dessa aí. Esse é que tipo de inhame? Esse é o rosto da costa, o verdadeiro. O verdadeiro, né? Ele é de produzir de onde? Pernambuco. Pernambuco, né? E esse outro que a gente vê aqui, mais amarelado? Mas aí é só a terra. Mas ele é mais fino, é diferente? Não, do mesmo jeito. E qual é o outro tipo que tem aqui que você pode mostrar para a gente de inhame? O babão, aquele dali. O babão, o inhame e o babão. Vem para cá. Esse é um tipo de inhame que as pessoas não conhecem muito. Esse é produzido aonde, o babão? Pernambuco também. Esse é o mais molhado, esse aqui. Ele é mais úmido? É, muita gente gosta dele, é mais molinho. Além daquele tradicional, o babão, qual é o outro tipo que tem aqui? E os que vêm de malhador? Agora não tem, não. Não tem mais, não? Estão plantados agora. É novo, a gente está... Aí tem que vir de fora. Esse é de Pernambuco, vai chegar de Rondônia agora, a partir da próxima semana. Quando não tem aqui, busque em Pernambuco ou em Rondônia? Não importa, não. É daqui, Pernambuco, de Rondônia, da Bahia, vem de todo lugar. Vamos aqui, olha, eu vou mostrar aqui uma peça de inhame que está aberta. Vem cá, vem cá. Esse inhame aqui, está bonito. Esse é bom, já está maduro. Aí está jóia, aí está no jeito. Esse é do bom. Com a carnezinha assada. E que tipo é esse? Esse é o rosto da costa. O rosto da costa, é o melhor. É, o melhor é esse aí. E esse também é? Só que esse é tipo, parecendo uma mandioca. É porque esse é comprido, não tem nada a ver não. Mas é o mesmo. Que vale a qualidade. E olha aqui no setor de cereais, claro, não pode faltar a farinha de mandioca, o feijão. Tudo produto de qualidade. Tem gente que está aqui há muitos anos, 30, 40, 20. Seu João aqui vendendo uma farinha, um feijão. Qual o segredo do sucesso do mercado da Baiana? O segredo do mercado da Baiana é que o pessoal da Baiana gosta do que é bom, né? Aí a gente procura botar as miolas mercadorias e o segredo são esses, né? E tem aquela mercadoria que vem de fora apanhar, né? Vem importar e exportar, né? E são esses, né? E essa farinha aqui, João? Essa farinha é boa, é ótima, é de primeira. Farinha é de primeira. Farinha vem de São Domingo, vem ali de areia branca, do cajueiro, areia branca. Vem aqui do cercado. Na verdade, tudo que é bom tem aqui no mercado. Você encontra de tudo. Você pode ganhar as mercadorias aí para você ver. Tudo que é bom tem aqui no mercado. O resto da feira de Itabaiana, suple qualquer feira do estado aí. Qualquer uma feira do estado. Ele cresceu tanto que já saiu de dentro do mercado. Cresceu de dentro do mercado. Já expandiu, está de dentro do mercado para fora já, né? Quer dizer, isso aqui é a sua vida, né? É que é a minha vida. A semana toda eu estou aqui. De segunda a sábado eu estou aqui. Você vive mais aqui ou em casa? Não, eu moro aqui, durmo em casa. E agora eu vou conversar com outro João, o João Alves de Lima. Além de comerciante há muitos anos aqui, ele que também abate boi, ele é repentista. Começa a história do repente da canela fina? Meu nome é João Alves de Lima. Nunca gostei de mulher da perna fina, que todas elas são grãs finas. Sou de aparecida lugar de mulher querida. Onde é que você aprendeu esse repente, rapaz? Foi eu mesmo que aprendeu a minha empresa. Leva tudo da brincadeira que o tempo passa melhor, né? É porque o cara que eu nasci foi de sete meses, mim quem foi sem mamar, bebi leite de cem vagas na porteira do currado. Tem uma loura para criar, uma galega para amar e uma morena para beijar. Vale-me, Nossa Senhora. Diga mais um repente aí, cabra, velho. Tá bom. Então, este é o clima aqui do Mercado Central de Itabaiana. As pessoas se divertem, gostam do que fazem. Vale a pena. Você vai ver no próximo bloco. Município de Lagarto sai na frente na produção de petaia. O fruto tem ações benéficas em pessoas que possuem gastrite, ajuda a reduzir os níveis de colesterol e diminui a pressão arterial. Esse assunto você vai conferir no próximo bloco. Música